Esse jogador é considerado uma das maiores mentiras dos últimos anos do futebol brasileiro. Mas você já sabe quem ele é? Esse é o atacante Gabriel Veron. No profissional do Palmeiras, Gabriel até chegou a fazer bons jogos, mas sempre tinha dificuldade de se firmar como um jogador importante pelo fato de viver no departamento médico. Por entender que Gabriel estava perdendo o valor de mercado, também por conta de sua vida extracampo, o Palmeiras o vendeu por 10 milhões de euros para o Porto em 2022. Em Portugal, a história se repetiu. Veron nunca se firmou na equipe e novamente conviveu com lesões, o que começou a levantar dúvidas sobre seus cuidados, pois é um jogador de apenas 21 anos que nunca consegue estar 100% saudável. Sem jogar o futebol que um dia o fez ser considerado uma joia do futebol brasileiro, Veron foi emprestado pelo Porto ao Cruzeiro para retomar o ritmo de jogo e a confiança. Antes mesmo de fazer sua estreia pelo time mineiro, ele já se machucou.